Salve, salve galera! Aqui é o vereador Xerê Paulo Costa. Todos já me conhecem já pela lei de minha autoria, a lei contra os pancadões e perturbação de sossego. A lei 3788 barra 2021. E esses pancadões nunca acabam na cidade, porque falta investimento na guarda. Enquanto não tiver mais guardas fazendo um rondo e fiscalizando, não vamos vencer esses malditos pancadões. E hoje estou apresentando aqui três lugares diferentes sobre pancadões aqui. Na rua Rio Jordão, número 15, bairro Jardim Anjina Maria. Outro local aqui, rua José Ítalo de Camargo, número 156, bairro Chacra Rancho Forte. Outro local aqui, rua Sarutaya, número 50, bairro Jardim Ana Estela. E não são só esses lugares pessoal, são diversos lugares de reclamações. E eu não vou ficar calado, eu vou combater esses pancadões, esses malditos pancadões que estão tirando aí a paz da população. Tirando sono, tirando descanso, pessoas que querem trabalhar e não conseguem. Pessoas acamadas, pessoas que têm problemas de deficiência e têm que aguentar esses malditos. E eu como sou autor dessa lei e combato desde 2017, eu não vou descansar enquanto eu não vencer isso aqui. Pra cima deles.